Estamos iniciando mais um programa investigação e sobreviver. Eu falo isso porque todas essas palestras presenciais são gravadas e depois vão sendo colocadas na TV Suprem. E o tema de hoje é Vida e Morte na Visão de Platão. Na verdade quando eu falo na visão de Platão, eu quero dizer na visão de Sócrates também. Porque como vocês devem saber, Sócrates não escreveu nenhum livro. E tudo que nós sabemos de Sócrates foi através dos seus discípulos. Especialmente através de Platão. E Platão escreveu vários diálogos em que o Sócrates está presente como personagem principal. Como ator principal daquele, vamos dizer, o sábio que está por trás de um conjunto de discípulos que estão buscando a verdade, assim como ele também buscava a verdade. E existe um desses diálogos que é, para mim, um dos mais fascinantes, é chamado Fédum. E ele retrata, é um diálogo de Platão, que retrata o último dia de vida do Sócrates. Ele foi, como vocês sabem, condenado à morte por razões bestas, né? E ele, como grande filósofo, estava na prisão, acorrentado. E nesse último dia, os discípulos vão lhe visitar como faziam outras vezes também. E esse diálogo do Fédum ocorre nesse último momento, né? Antes do Sócrates ter que tomar a cicuta, né? Que era um veneno poderoso e passar dessa vida para outra. Então é muito interessante você perceber a maneira como Platão, né? Trazendo o Sócrates como personagem, ele, dentro de uma lógica, ele mostra como vida e morte são aspectos de uma mesma realidade. Eu já li muitos livros, mas nenhum livro que eu já li, de qualquer autor, expôs de uma maneira tão clara e tão precisa e fácil de entender esse relacionamento entre vida e morte. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo do livro, que para mim foi, assim, bastante revelador. Então o nome Fédum é devido ao nome do personagem que é o narrador da história. O narrador não é o Platão, o Platão é o autor do livro, mas no livro quem narra a história é o Fédum, né? Que estava presente no dia, nesse último dia de vida do Sócrates e aí ele narra para outros discípulos como foi esse último dia. Então é uma narrativa posteriori do que aconteceu naquele dia. Ele diz então que tentará ser o mais preciso possível na descrição do que ocorreu. Então eles sempre se reuniam, os discípulos, para esperar a abertura da prisão e poderem visitar o Sócrates. E nesse dia, na hora que eles entraram, havia umas duas pessoas que estavam saindo e tinham sido responsáveis pela remoção das correntes que estavam prendendo as pernas do Sócrates. E é interessante que logo no início ele faz uma alusão a como dor e prazer são dois aspectos da mesma realidade. Ao longo desse livro, você vai ver que o Sócrates procura mostrar que toda face tem o seu dorso e toda moeda tem dois lados, né? E aí ele aproveita o fato dele ter se liberto das correntes que estavam sendo um desconforto muito grande para as suas pernas, né? E ele comentou, poxa, eu estava sofrendo, eu estava incomodado com essas correntes apertando as minhas pernas. E quando eles acabaram de soltar essas correntes, me libertando das correntes, eu senti um prazer. Então vocês veem como o prazer e a dor são dois aspectos que sempre caminham junto, né? São duas realidades do mesmo todo. E ele diz então, você não pode querer ter só prazer nem achar que a dor vai persistir para sempre. Um sempre traz o outro. Eu estava sentindo dor e quando essa dor foi removida, eu senti prazer pela ausência de dor. E nenhuma pessoa também pode achar que pode sentir prazer sem que esse prazer também traga a dor. Aquilo que é dor pode se transformar em prazer e aquilo que é prazer também pode se transformar em dor. Eu acho que todos nós já sentimos na nossa vida momentos de coisas que aparentemente eram prazerosas, mas que trouxeram posteriormente algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Então essa é a visão que o Sócrates e o Platão, por conseguinte, tentam trazer. Que a vida é um equilíbrio, um equilíbrio delicado entre os pares de oposto. Que tudo na vida tem o seu oposto. Você tem o dia como oposto à noite, o alto como oposto ao baixo, o masculino, o feminino, o positivo e o negativo. E esses opostos, na realidade, são parte do mesmo todo. E essa afirmação do Sócrates me faz lembrar daquele símbolo do yin, yang, que é bem característico da filosofia chinesa. Você tem um círculo que representa o todo e nesse círculo você tem parte do círculo ocupado pelo escuro e parte pelo, claro, o yang e o yin. E você tem um pontinho no meio do yang, você tem um pontinho do yin. E no meio do yin você tem o pontinho do yang. E no I Ching, que é o livro das mutações, existem várias referências a essa natureza dinâmica do universo. Em que nada pode permanecer estático. E nada pode permanecer num único estado. No I Ching, por exemplo, está dito que quando tudo está muito bem na sua vida, se prepare que venha uma paulada qualquer, porque nada permanece no mesmo estado para sempre. Assim também como depois da tempestade vem a bonança. Tudo opera dentro do campo dos opostos. E nós temos que nos habituar que a vida opera dessa maneira. É sempre uma alternância entre os opostos. E aí está o grande equilíbrio do universo. Vocês veem que o Deus mais reverenciado na Índia é Shiva. É justamente o Deus associado à destruição, à morte. Mas, ao mesmo tempo, essa morte, para aqueles que já foram mais fundos no estudo, representa também a renovação. Porque nada pode permanecer estático. Se alguma coisa vai chegando ao final do seu ciclo, ela precisa perecer para que o novo possa surgir. E isso é aplicável às civilizações, que chegam ao seu apogeu, depois declinam e morrem. E é também aplicável ao ser humano, que nasce, chega ao apogeu e depois morre. Tudo é uma sequência, uma alternância. Você tem depois do dia, com certeza vem a noite. E depois da noite, com certeza vem o dia. Você tem a alternância das estações. Você tem aquele ciclo anual, em que a luz vai crescendo, crescendo. Chega um pico no dia do solstício de verão. Depois começa, a luz começa a decrescer. E chega um mínimo no solstício de inverno. Então, aí há a transição e a luz começa a crescer novamente. Então, é uma transição contínua, em que um aspecto leva o outro. A luz leva a sombra, a sombra leva a luz. O dia leva a noite, a noite leva o dia. Então, isso é algo ultra necessário para que a vida possa existir. A vida opera sempre no campo da dualidade e no campo dessa alternância entre opostos, que fazem parte do mesmo todo, que nem um imã, tem dois polos, mas é uma coisa só. E essa alternância é fundamental para o crescimento. Você vê que se não fosse as estações, por exemplo, a vida não se desenvolveria como ela vem se desenvolvendo. Até para o reino vegetal, animal e também humano, essa alternância entre o frio e o calor, entre luz e sombra, entre as características de cada estação, é muito importante para o desenvolvimento. Tem um tempo para cada coisa. O tempo do florescer, o tempo do semear, o tempo do crescimento, o tempo do decrescimento. Então, isso tudo está dentro daquilo que nós podemos chamar uma ordem cósmica. Na sociedade teosófica, nós estudamos que existe uma inteligência que rege tudo o que existe. O universo, portanto, não é um caos, é um cosmos. E, como diz Blavatsky, na Doutrina Secreta, existe essa lei dos ciclos, né? Os ciclos que se sucedem e essa alternância entre os opostos. Na Índia, eles falam até que o universo é uma alternância entre dias de Brahma e noites de Brahma. Durante os dias de Brahma, a vida está se expandindo de dentro para fora, a partir do Big Bang, que é o início desse processo de expansão. E depois ela se contrai novamente e nós chegamos ao momento chamado de pralaya. Você tem a alternância entre manvantras, quando a vida está voltada para fora, e os pralayas, quando a vida está voltada para dentro. Nós vemos também essa alternância no estado de vigília e no estado de sono. Durante a vigília, quando nós estamos acordados, a vida está voltada para fora. Ou seja, nós estamos com a nossa consciência desperta e voltada para o mundo exterior. interagindo com o mundo e tendo todo tipo de experiências. Mas nós não poderíamos ficar permanentemente acordados, né? Tem pessoas que já tentaram ficar acordados por um tempo muito longo, elas não conseguem. Porque existe uma tendência natural do corpo humano e da própria vida de buscar o seu oposto. Sempre que existe, você chega ao final de um aspecto, dessa dualidade, existe uma tensão no sentido oposto. É que nem um pêndulo de um relógio, aquele relógio de pêndulo, né? Quando ele chega num lado, no máximo de um lado, numa extremidade, existe uma força que o puxa para o outro lado. Quando o pêndulo chega do outro lado, existe uma força novamente que puxa para o lado oposto. E a vida, justamente, também é assim. E a sucessão de noite e dia, a sucessão dos estados de vigília e de sono, operam da mesma maneira. Então, quando você está acordado, chega no final do dia, o que acontece? Existe uma força que te leva ao sono. Você fica com sono, né? E é como se a cama estivesse te atraindo. Você precisa, naturalmente, daqueles momentos de descanso, naqueles momentos em que a vida que estava voltada para fora, agora se volta para dentro. Dizem que, isso até os médicos hoje já comprovaram também, que o sono é extremamente importante. A pessoa que não dorme o suficiente, ela acaba ficando doente. Porque o sono, ele é complementar e, para uma vida saudável, você tem que ter essa alternância entre um dia bem vivido e uma noite de um sono proveitoso também. E é lógico que, quando você dorme, você espera acordar. Assim como você, como está acordado, você espera dormir. Nós já vimos com algo tão natural essa alternância, assim como a alternância de dias e noites, que, como desblavates, nós nem percebemos que existe nessa alternância um princípio fundamental da natureza. Essa lei dos ciclos que opera em todos os campos da existência. E é através dessa alternância que nós conseguimos viver. Outro par de oposto, muito importante, é a alternância na respiração entre a inspiração, quando você recebe o ar de dentro para fora, e a expiração, quando você expele o ar de dentro para fora. Então, essa alternância é fundamental para a vida. Durante toda a nossa vida, nós respiramos. E se não fosse essa respiração, nós morreríamos. Ninguém consegue ficar mais do que cinco minutos sem respirar. Então, vocês veem como, no final da inspiração, o próprio organismo começa o processo oposto, que é a expiração. Um leva o outro naturalmente. Assim como o estado de vigília leva ao estado de sono, e o estado de sono, quando se esgota, leva novamente ao estado de estar acordado. Então, vocês vejam que ensinamento precioso, ensinamento fundamental, que às vezes não é percebido. A Blavasse falava que essa lei da alegoria deve ser muito observada. Porque, na hora que você percebe que tudo faz parte de uma lei universal, que existe uma coerência entre o que acontece no cosmos e o que acontece no nosso interior, nós começamos a entender que a nossa vida também é regida pelos ciclos. Assim como existem ciclos naturais, universais, das estações, ciclos maiores também, da precessão dos equinócios, que causam as eras, que têm um impacto grande também na nossa vida. Nós temos essa alternância de noite, que são os ciclos circadianos, nós temos também os ciclos lunares, que nos afetam, aquela alternância entre a lua cheia e a lua nova, e os estados intermediários também, sempre um levando o outro. Quando a lua chega ao máximo, a lua cheia, ela começa a decrescer até chegar na lua nova. Quando ela chega na lua nova, ela está pronta a começar a crescer até chegar novamente na lua cheia. Então, vocês veem a beleza dessa alternância, que é muito presente na nossa vida. E nós temos que entender que essas leis devem ser entendidas e, de certa forma, obedecidas. Não adianta a gente querer ir contra aquilo que é natural na nossa vida. O natural, em relação ao ciclo diário, é você estar desperto durante o dia e dormindo durante a noite. É assim que os animais fazem, é assim que o reino vegetal também opera. Existe sempre essa condição que nos leva, e às vezes o ser humano resiste a essa tendência natural. Às vezes você quer fazer alguma coisa e luta contra o sono. E não é bom você deixar de dormir quando você tem sono. O sono é uma coisa que faz bem, é natural. E dizem os cientistas que é durante o sono que você processa tudo o que você experimentou durante o dia. É interessante, você precisa desse momento de sono e dos sonhos também para processar cada experiência que você teve no dia. Então é como se você estivesse coletando material, experiências, informações, conhecimento durante o dia. E à noite é que você consolida, você processa toda essa informação, organiza e torna essa informação toda em algo que possa ser utilizado. Possa estar armazenado na nossa mente e utilizado. Porque é muita informação e à noite esse processamento é feito de forma inconsciente. Mas é um processo ultra necessário e fundamental para a nossa saúde. Então nesse livro, no FEDOM, o Platão, narrando essa história através do FEDOM, ele, nesses diálogos, o Sócrates explica justamente como essa alternância é uma realidade tão viva. E mostra o seguinte, vocês estão cientes de que depois da noite vem o dia. Isso é algo natural e inquestionável. E será que a vida não teria um oposto? Assim como o dia tem a noite como oposto? Assim como o estado de vigília tem o sono como seu oposto? Será que não haveria também um oposto para a vida? E qual seria esse oposto? Aí as pessoas dizem a morte. Aí ele diz o seguinte, vocês observam o processo de estar no estado de vigília e no estado de sono? É algo que todos nós conhecemos. Então existe não só a vigília e o sono, mas a transição, que é perceptível. A transição da vigília para o sono, no entardecer, no final do dia, a gente começa a ficar sonolento. E o corpo vai pedindo descanso. Então a gente percebe que existe essa transição. Nós observamos que nós adormecemos. E nós também percebemos o outro lado do ciclo, é quando o dia está para começar, mais ou menos. Nós naturalmente temos uma tendência a passar do estado do sono para o estado da vigília, quando nós acordamos. Então existe a outra transição. Assim como nós tivemos o adormecer, nós temos a transição do acordar. Então vocês veem que esses dois estados se revezam e existe o momento do adormecer e o momento do acordar. Assim como também entre o dia e a noite existe o entardecer e o amanhecer. Como é que funciona na vida? Nós percebemos que a morte é uma realidade. Acho que talvez seja a única coisa que todos nós podemos ter certeza. É que um dia nós vamos morrer. Então ninguém questiona a existência da morte. Até porque nós vimos pessoas, amigos, familiares morrerem e passarem do estado em que eles são vivos, entre aspas, para um estado em que aquele corpo está inanimado. Então, a existência da vida e a existência da morte, acho que ninguém questiona. É um fato da natureza. E mais ainda, nós observamos também a transição. A transição de um lado, a transição da vida para a morte. Quantas pessoas nós observamos que estavam vivas e, no momento seguinte, passaram pela transição para a morte. Deram o seu último suspiro e morreram. Então, é muito claro que a transição da vida para a morte é inquestionável. É algo que nós podemos observar. E aí o Sócrates pergunta, será que a natureza é capenga? Será que você tem apenas a transição da vida para a morte? E não haveria também a transição da morte para a vida? E se houver, essa não seria uma prova da imortalidade da alma? Olha que coisa interessante essa. É um raciocínio filosófico, né? E de uma clareza que, para mim, foi assim, muito reveladora. Ninguém pode negar que existe a transição da vida para a morte. Agora, seria um absurdo filosófico achar que tudo que vive morre e não volta. E aí o Sócrates explica, se isso fosse verdade, tudo que está vivo um dia morreria. E aí, gradualmente, tudo seria absorvido pelo domínio da morte. Ou seja, Yama, que na Índia é o senhor da morte, ele abraçaria tudo que é vivo e não haveria mais vida sobre a face da terra nem no universo. Porque tudo estaria caminhando apenas num sentido, num sentido da morte. Não haveria o retorno, que é uma coisa filosoficamente natural. Mas aqueles que não acreditam nesse retorno estão afirmando que a natureza é capenga, que estaria só caminhando no sentido da morte e não haveria esse retorno natural que é igual ao despertar do sono. Então, vocês vejam que, baseado nessa perspectiva, nessa visão, a alternância entre vida e morte passa a ser algo similar à alternância entre dias e noites. E, especialmente, a alternância entre o estado de vigília, quando nós estamos acordados, e o estado de sono, quando a nossa consciência não está totalmente desperta, pelo menos para o mundo externo. Ela está habitando um outro mundo, que está até associado também a esses mundos internos. Alguns chamam até mundo dos mortos, mundo astral. Mas o fato é que a consciência, visivelmente, não está animando o corpo nesse momento do sono. O corpo fica, normalmente, num estado praticamente inerte, a não ser para alguns movimentos que ele possa ter. Mas a consciência está num outro estado. E, quando existe o despertar, ela volta para o estado de vigília. Você veja como existe beleza, existe lógica dentro dessa visão de Platão e também do Sócrates, da qual ele herdou toda essa sabedoria, afirmando que, na natureza, tudo está continuamente alternando. Nada é estático e seria um absurdo, depois de perceber, na natureza, tudo se movendo, que a gente achasse que, de repente, tudo iria para um estado de inércia, que seria o estado da morte, onde nada mais se moveria, nada mais cresceria, nada mais estaria vivo. Porque o que está vivo se move, né? Então, vocês vejam como essa noção da morte tem um significado muito profundo para nós. E é também um grande aprendizado. E é interessante que, logo no início do livro, os discípulos de Sócrates perguntam a ele, Sócrates, você foi sentenciado à morte e você não está com medo da morte? Você sabe que, em breve, daqui a alguns instantes, algumas horas, você vai morrer. E isso não te traz nenhuma preocupação, né? E, ao mesmo tempo, você não sente nenhum rancor pelos seus algozes, né? Que causaram uma grande injustiça, porque você não merecia ser condenado à morte. Você sente algum tipo de negatividade em relação às pessoas que são responsáveis pela sua morte? Ou alguma negatividade pela aproximação da morte em si, onde a sua vida vai ser usurpada? E o Sócrates responde com muita sabedoria, olha, para todo filósofo, a morte é o objetivo maior. Aprender a morrer é o que todo filósofo busca aprender. E, durante toda a minha vida, eu procurei entender o que a morte representa. Ou seja, eu entendi que esse momento da morte é o momento da maior importante. É a culminância de todo um trabalho que o filósofo realiza de pesquisa, de estudo, de meditação, de insights. E o momento da morte, então, é o mergulho num outro mundo, onde tudo aquilo que ele aprendeu vai poder ser utilizado, mas de uma outra maneira. Assim como quando você adormece, você aproveita tudo aquilo que você aprendeu durante a vida e processa tudo aquilo que você aprendeu também durante a vida. Então, como é que eu poderia, afirma o Sócrates, ter medo da morte ou até ficar incomodado pelo fato de eu ser condenado à morte, se durante toda a minha vida eu me preparei para esse momento e eu entendi que esse momento era a culminância de todo o meu processo de vida. Era o momento em que tudo o que eu fiz ganharia um novo significado. Seria o momento de transição, o momento também de despertar para uma nova realidade. Então, vocês veem que interessante essa colocação do Sócrates, dizendo que ele não pode ter medo da morte. Porque se a morte e vida são uma coisa só, e a morte é uma coisa natural e inevitável, como todos nós sabemos, por que você vai fugir do inevitável? Não sei se vocês já perguntaram sobre isso, por que nós devemos fugir daquilo que é inevitável. Nós muitas vezes sofremos com aquilo que é inevitável. Hoje nós podemos fazer muita coisa na nossa vida, coisas que são corretas, coisas que vão melhorar a nossa vida, vão melhorar a vida dos outros, vão melhorar as condições naturais, trabalhando pela preservação ambiental, protegendo os animais, cuidando dos seres humanos, o lado social, o lado ecológico. Existem muitas coisas que nós devemos fazer. Mas tem coisas que são inevitáveis, contra as quais nós não podemos lutar. Você não consegue lutar contra um raio que caia e destrua alguma coisa. Você não pode lutar contra uma doença que chega até você. Você pode trabalhar para ficar saudável, mas depois que a doença chegou, você não pode brigar contra ela, que não adianta. Ela veio fruto de todo um conjunto de questões kármicas, enfim, foi o seu caminho. Mas lutar contra o inevitável é ignorância. Nós temos que aceitar o que é inevitável e fazer o que tem que ser feito. Então, trazendo essa percepção para a morte, por que lutar contra a morte? Por que não aceitar a morte como algo inevitável e aceitá-la de bom grado? Sem medo, sem rancor, sem nenhum tipo de negatividade. Você vê que a morte na nossa sociedade se tornou algo extremamente importante, que as pessoas resistem à morte. Não aceitam a morte. Tem pessoas com muito dinheiro que se fizeram congelar quando estavam muito doentes, esperando que um dia a ciência avançasse e descobrisse uma cura para a sua doença e aí ele poderia ser ressuscitado para continuar a viver. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo uma vida miserável, sofrendo, mas estão apegadas ali à vida, não querem se entregar para a morte de maneira nenhuma. Mas o Sócrates diz, então você não pode lutar contra a morte, mas ao mesmo tempo, você não pode se suicidar. Isso também não é uma coisa natural. Aceitar a morte não quer dizer que você vai interromper voluntariamente a sua vida. Você deve cuidar do seu corpo, você deve cuidar para se manter vivo e usar bem todos os atributos, todos os dons que você tem enquanto vivo. E quando a morte vier e ela vem quando tiver de vir, porque existe um plano e nós temos que aceitar que existe esse plano divino, quando ela vier, nós temos que aceitar de bom grado. É como se o batimento do relógio indicasse que chegou a sua hora. É que nem o apagar das luzes. E em vez de lutar contra a morte e ficar com medo dela, por que não perceber a morte como sendo parte da vida, como sendo o outro lado da moeda da vida. Nós vivemos em uma sociedade católica que tem o medo da morte como algo muito presente. Até porque as pessoas acham que tem uma vida só. Muita gente, não é? E aí querem extrair o máximo dessa vida, porque já que é uma só, eu tenho que fazer o máximo, aproveitar, para ter o máximo de prazer, extrair o máximo que eu puder dela. O que também é uma ignorância, não é? Porque nessa vida a gente não leva nada mesmo, não é? Então para que se preocupar em acumular bem, se acumular cargos, poder, riquezas? Isso daqui nada a gente leva. E o Sócrates coloca isso muito claramente, não é? Ele diz o seguinte, você só leva dessa vida o que você aprendeu. É aquela sabedoria que foi incorporada ao seu ser através de todas as experiências que você teve nessa vida. E a imortalidade da alma, ela faz sentido justamente porque a vida não termina. Como a vida não termina, existe algo que persiste, que perpassa o período chamado morte, entre aspas, e retorna. Assim como quando você dorme, não quer dizer que você não vai acordar mais. É ignorância quando você dorme achar que você não vai acordar. Então existe uma consciência que continua a existir. Embora você não veja a consciência, você não esteja consciente durante o sono, essa consciência está lá, tanto que ela desperta no dia seguinte. Se ela não estivesse lá, ela não poderia despertar no dia seguinte, não é mesmo? É uma coisa muito lógica isso. Então existe algo que é difícil até de nomear, alguns chamam de eu superior. Eu não gosto muito dessa palavra de eu superior. Mas nós podemos dizer que a consciência, que é um aspecto da vida, ela continua. Assim como a consciência continua durante o sono, a consciência continua nesse período, entre aspas, de morte. E ela carrega essa sabedoria com ela. Essa consciência, ela carrega a sabedoria e a experiência que ela teve na vida. E que é processada durante esse período pós-mortem. Os livros teosóficos falam dos vários estágios pós-mortem. que você acaba, você passa pelo plano astral, depois vai para o plano mental, devacan, onde você passa em retrospectiva tudo o que você fez, você organiza tudo o que você aprendeu. E quando você está pronto, quando tudo o que você tinha que fazer do outro lado está concluído, aí você está pronto para acordar novamente, para renascer. E, assim, é uma coisa que a gente observa também. Que as pessoas já nascem com uma bagagem. De onde que vem a sua bagagem? Não é? Certamente não é do nada. Você vê um ser como Mozart, não é? Ele já veio com uma bagagem riquíssima musical com ele. Ele, com poucos anos de idade, já estava compondo sinfonias e outras obras musicais. Porque já fazia parte do seu ser esse aprendizado de outras vidas. Todos nós trazemos uma bagagem conosco. E retomamos uma jornada que foi interrompida com a morte. No Bhagavad Gita também está dito que, assim como nós trocamos de roupa, quando elas estão gastas, a alma troca de veículo. Quando esse veículo fica gasto, ao envelhecimento, aquele veículo não mais serve como o veículo da consciência. Ele serviu e foi muito útil ao longo de todo o processo da vida. Mas chega um momento que ele vai ficando menos vitalizado. Tem todo um ciclo que nós percebemos. E, na hora certa, há interrupção daquele ciclo de vida. E há um novo ciclo de preparação de um novo ciclo. E aí o novo ciclo começa. Então, você veja que existe uma sabedoria por trás de tudo que está acontecendo. E que nada acontece por acaso. Que não existe morte, na verdade. Que, às vezes, nós entendemos morte como a cessação de tudo. Existem muitas pessoas, especialmente materialistas, que acham que morrer é o fim. Acabou tudo. Não existe mais nada. Mas isso, filosoficamente, não faz sentido. E como é que você explica, então, que depois as pessoas nascem com tanta sabedoria, enquanto que outros nascem com menos sabedoria? Porque não tiveram oportunidade ainda de evoluir o suficiente em vidas anteriores. Então, essa consciência, ela vai adquirindo sabedoria, adquirindo mais experiências ao longo de vida, após vida. E vai despertando cada vez mais para a chamada vida espiritual. Então, a vida espiritual é um caminhar com várias etapas. E nós temos que buscar tirar o melhor proveito possível de cada vida que nós temos. Especialmente dessa vida que nós estamos vivendo agora. Essa vida é um livro aberto que está nos ensinando continuamente muita coisa. E são as coisas que nós precisamos aprender para dar o próximo passo na caminhada evolutiva. Vocês vejam que o Krishnamurti, que eu considero o grande instrutor da nossa era, ele falava muito, falava, e hoje você tem os livros, os vídeos dele que você pode ouvir e ler o que ele dizia, ele dizia que a morte é uma ilusão, que nós precisamos morrer a cada instante. Morrer porque nós já fomos, que é o passado. Em vez de esperar que quando houver a morte física, aí então a gente venha adquirir uma vida melhor no céu, que tudo, na realidade, é uma montagem intelectual. Nós temos que nos desapegar. Olha que ensinamento importante esse também. O morrer implica em desapegar. E o Sócrates também falava isso. Que o sábio, ele não está apegado a nada desse mundo. E por isso que ele está preparado para a morte. Quem está apegado a poder, a dinheiro, a pessoas, a casa, ao carro, a determinadas situações, isso tudo prende a pessoa a uma condição que gera sofrimento quando a morte vai se aproximando, quando a velhice vai chegando, quando uma doença vai chegando. Então, entender essa alternância, entender que nós temos que nos desapegar, e o Buda falava muito nisso também, que para superar o sofrimento você tem que se desapegar. A chave para nós podermos morrer de fato a cada instante e fazer com que vida e morte durante o estado de vigília estejam continuamente presentes de forma integrada requer essa percepção de que nós precisamos viver com interesa esse momento. E o que impede que a gente viva com interesa esse momento é o apego ao passado, o apego ao que já foi. É a tentativa de acumular tanto bens como se apegar a ideias, a sensações, querer repeti-las, querer repetir. Fugir emoções que já foram prazerosas ou fugir de emoções negativas. Então, o sábio, o filósofo, ele percebe que tudo é efêmero, tudo é transitório, tudo vai chegar a um fim. E a natureza opera dessa maneira. Então, por que não perceber isso e viver junto com a morte? Tem um dos Upanishads, que é o Kata Upanishad, que fala exatamente isso, né? Que o medo da morte é um grande engano e só tem medo quem não entende qual o significado da morte. Que vida e morte são algo que fazem parte do mesmo todo, assim como o Yin e Yang fazem parte do mesmo todo. O que existe é a integração, é a unidade. Nós vivemos num estado de ilusão e, portanto, deixamos de perceber essa realidade, essa totalidade. Nós nos separamos da realidade maior, nós deixamos de nos ver como seres divinos e passamos a nos ver como seres isolados, mortais, limitados, sofredores. E a morte, justamente, é o grande momento para o sábio em que você supera todas as limitações. Você supera tudo aquilo que te prendia, assim como as correntes prendiam as pernas do Sócrates. Essa é uma libertação. Você se liberta dos grilhões que esse corpo está te trazendo. Esse corpo, para o sábio, é uma prisão. E a morte é o momento em que você se liberta dessa prisão. Tudo isso aí pode parecer muito revolucionário, muito novo. mas eu espero que seja um material de reflexão para cada um de nós. Porque se nós conseguirmos entender profundamente esse significado da morte como sendo um complemento da vida, como sendo algo inevitável e parte do processo de crescimento e que nós precisamos morrer para renascer, como disse Cristo, para entrar no reino do céu, você tem que se tornar uma criancinha. O que vem a ser isso? É morrer por aquilo que você é e renascer como uma criancinha. Sempre os pares do apóstolo. E trazendo de novo o cristianismo, vocês veem que Cristo, antes de subir ao céu, o que ele fez? descer aos infernos. Sempre a dualidade, para subir aos céus, você tem que descer aos infernos antes. Para chegar à libertação, você tem que chegar a um estado de desapego, de soltar tudo aquilo que é grilhão, que é engano, que é ilusão. E aí, com isso, você supera o sofrimento e você é capaz, então, de vencer à morte, no sentido de perceber que a sua vida e a sua morte estão presentes aqui, no aqui e no agora. É isso que os sábios, os místicos falam, que é viver no eterno. Viver no eterno é transcender o espaço e o tempo, transcender as limitações desse corpo. O Siriaro Bindo, que para mim foi dos grandes yogis, dos grandes mestres, ele também dizia isso, que é possível você viver a vida divina aqui na Terra. Você não precisa morrer, entre aspas, para se aproximar da vida divina, para chegar ao reino do eterno. Você pode levar a vida divina enquanto você está vivo aqui na Terra. basta você morrer a cada instante, basta você se desapegar, basta você se oferecer como um canal do divino aqui na Terra, sem se preocupar com o seu eu, mas se oferecendo que enquanto você está aqui, você vai dar o seu melhor. eu tive uma experiência que eu já compartilhei com algumas pessoas que para mim foi muito marcante. Num dado momento da minha vida, uns seis anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer de próstata. De repente, eu não tinha nenhum sintoma, não sentia nada, estava levando uma vida normal e de repente eu vim a saber que eu estava com câncer de próstata, aí fiz uma série de exames e percebi que não era um câncer trivial, era um câncer sério com várias metástases já espalhadas por várias partes do corpo e o meu urologista falou, olha, a sua situação é grave, a gente não sabe quanto tempo você vai viver e nesse momento então eu percebi que a morte podia estar ali atrás da esquina e eu passei a ver a morte como algo muito mais palpável porque enquanto a morte está longe você vai deixando para lá, você vai esquece até que a morte você foge da morte e quando eu percebi aquela realidade que eu não sabia quando eu ia morrer eu poderia morrer em meses em anos em dias eu não sabia aí eu fiz um raciocínio rápido naquele momento que eu queria que cada dia desse meu viver tivesse muito significado que eu pudesse fazer bom uso de cada momento de cada dia da minha vida enquanto eu vivesse ocorreu que por uma série de razões trabalho mental eu superei e hoje eu acho que eu não tenho mais esse risco que eu tinha naquela época futuro a gente nunca sabe mas eu estou bem mas a percepção que eu tive naquele momento continua comigo de que a morte pode estar ali atrás na próxima esquina a gente nunca sabe a gente só sabe que um dia vai morrer então por que não fazer bom uso de cada dia da nossa vida fazer bom uso no sentido de oferecer a vida como algo que realmente vale a pena servir cuidar das pessoas cuidar da natureza compartilhar o que você tem de melhor com o mundo isso é algo que tem um valor enorme e eu vejo assim muitas pessoas chegam ao final da vida e dizem puxa eu não fiz nada daquilo que eu queria fazer mas agora não tenho mais força não tenho mais tempo isso é uma coisa triste né então por que agora que nós estamos vivos com vitalidade por que não fazer aquilo que nós queremos fazer fazer aquilo que realmente vale a pena então esse é o questionamento que eu trago para vocês vamos fazer com que a nossa vida vale a pena viver com a morte mas viver com a morte no sentido de dar a maior dinâmica possível a nossa vida fazer tudo aquilo que merece ser feito vale a pena ser feito e trazer a morte para cada instante da nossa vida deixando de lado tudo aquilo que é supérfluo tudo aquilo que é apego tudo aquilo que não vale a pena e viver com intensidade o momento presente viver aqui e no agora e viver no eterno também aplausos aplausos Obrigada.